Quem foi Ariano Suassuna? Salvações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Olha, poeta, dramaturgo, professor, advogado, Ariano Vilar Suassuna. É considerado um dos maiores escritores de nosso país. Nascido em 16 de junho de 1927, sua vida foi marcada por aventuras e também por turbulências desde o início. Logo na sua infância, perdeu seu pai, João Suassuna, assassinado por questões políticas. Isso fez com que a família mudasse para Taperuá. Depois de uns anos, mudou-se para Recife, para terminar os estudos secundários. No Colégio Oswaldo Cruz.